Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, estamos aqui começando a segunda temporada de GTA V Guerra de Gangues. Vocês estavam pedindo bastante, mano, pra me voltar com essa série, só que eu tava tendo problemas com o mod, só que agora eu já consegui resolver, tá tudo funcionando, beleza? Então vamos sair aqui, segunda temporada com o Trevor, hein? Primeira coisa que eu vou fazer aqui galera, é olhar os territórios, mano. Vamos ver como que tá os territórios aqui, vamos ver, ó, a Gangue Laranja como sempre já tá pegando o Sand Shores aqui, ou a Gangue Vermelha, mano, a Gangue Vermelha e os territórios dele deve tá tudo no level 1. Paleto Bay, tá essa Gangue aqui, ó, mano, pegou Paleto Bay inteira ali já, tem essa Gangue Branca, nossa, olha como que tá o Los Santos, tá toda colorida aqui, nossa, tem uns balas, tem essa verde clara aqui, mano, tem muita Gangue agora, eu vi ali tem Gangue Rosa, mano, tem Gangue Rosa agora, olha isso, mano, tem Gangue Rosa. E galera, primeira coisa, mano, que eu quero que vocês comentem aí, é um nome pra Gangue do Trevor e a cor, beleza? A que tiver mais curtidas aí, talvez eu faça uma enquete na aba de comunidade, pra decidir o nome da Gangue do Trevor e a cor, beleza? Só que eu queria colocar uma cor diferente dessas aqui, ó, que não tem um vermelho mais fraco, um verde mais forte, alguma coisa assim, ou um laranja mais escuro, pra não ficar uma cor igual, beleza? Então vamos, mano, tô começando aqui, ó, sem dinheiro, até que eu tô com dinheiro, eu tô com 156 só, mas praticamente sem dinheiro nenhum, e de arma aqui também, ó, sem armas. Primeira coisa que eu vou ter que fazer, procurar grana e dinheiro. Já vamos pegar o carro do Trevor aqui. Nossa, o carro dele não funciona, mano. Tenho que recrutar também uns carinhas pra Gangue, vou começar a do zero mesmo a Gangue. Nessa temporada aqui eu vou querer mostrar tudo, como que esse mod funciona, recrutando os carinhas, configurando os carros aí. Mano, eu tenho que arrumar a grana, hein? Quem que deve ter uma arma pra me roubar? Mano, eu vou ter que... Não sei, mano, eu tô pensando aqui como que eu vou planejar pra arrumar uma grana. Primeiro eu acho que eu vou ali na lojinha de armas, pra me ver quanto que custa uma arma. Comprar uma pistola ali, uma 38. Vamos ver quanto que custa ali. Ó, o território dos caras é nessa rua aqui, ó. Daqui a pouco eles já começam a vir atrás de mim, querendo me matar. E aí, parceiro? Vamos ver, galera. Como que vai estar aqui, mano? Nossa, ó, 200, opa! Mano, tem uma arma que é baratinha essa aqui, ó, 262 só. Nossa, a arma de choque não rola, né? Mano, eu preciso de pouca grana, galera, pra comprar essa metralhadora aqui. Mano, o que que esse Trevor tá falando? Xingando o cara todo aqui. Vamos ver, aqui é colete. Galera, 256 eu acho, mano. Vamos juntar uns 300 dólares aqui pra comprar a primeira arma. Mano, acho que eu tenho que fazer um assalto, hein? Vamos ver onde que tem uma lojinha aqui. Mano, se eu fizer um assalto eu já consigo pegar... Pegar... Comprar a primeira arma já. Eu acho que aqui tem, ó. Beleza, ó. Eu vou assaltar essa lojinha aqui, hein? Vou tentar assaltar ela. Vamos acabar com esse Skypear aqui. Mano, não vai dar. Eu tenho que ter uma arma. Vou dar uma porrada nesse cara aqui. Nossa senhora, apaguei ele. Tem... Tem vez que costuma. Esses carinhas das lojinhas têm arma. Nossa, deu polícia ainda. Pega a grana aí, Trevor. Isso. Nossa, mano. Vai dar pra gente comprar o nosso primeiro revólver já. Pega a grana aqui. Nossa, já peguei já. Nossa, 231 só que eu tô, mano, de dinheiro. Nossa, ainda não consegui a grana pra comprar a arma ali. Nossa, e vem duas viaturas da polícia. Vamos sair fora. Vai e funciona, carro velho. Nossa, mano. E esse carro aqui não vai dar pra colocar na gangue, não. O carro tá falhando todo. Aí, ó. Vambora, mano. Consegui roubar aquela lojinha. Peguei pouco dinheiro ali. Agora eu vou tentar comprar a arma. Talvez se eu pegar alguém de porrada aqui, eu consigo pegar o dinheiro. Mano, no primeiro episódio em busca de dinheiro, já assaltando todo mundo aqui. Vamos assaltar alguém aqui, ó. Vamos ver nessa lojinha aqui se tem alguém. Nossa, só os homens ali já, mano. Nossa, vai, 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 vai. Passa pelo fundo. Mano, a polícia tá na cola. A polícia passando aqui. Passou direto, passou direto. Preciso de grana, preciso de grana. Dá porrada nesse escala aqui. Vou ter que pegar a grana deles assim, ó. Vem. Vambora. Caçando treta aqui já. Nossa, consegui grana deles, ó. Mais 12 aqui. Pega a grana, mano. Único jeito da gente arrumar a grana aqui, ó. 277. Não tem ninguém aqui dentro. Ó, tem uma vida aqui. Mas minha vida tá cheia. Aí, galera. Eu acho que agora dá pra gente comprar a nossa primeira arma já. Um Wink pra fazer o primeiro ataque. Eu não sei se é 2 mil ou 3 mil que eu preciso. Vou ter que arrumar bastante dinheiro aí por fora. Primeiro passo é conseguir, pelo menos, pegar o nosso primeiro território aqui em Sand Shores. Recrutar uns caras também. Vambora. Na onde que é a lojinha de armas? A lojinha de armas é ali, ó. Do outro lado. Mano, eu tô estranhando aqui. Na onde que tá a lojinha? Ah, a lojinha não tá mostrando um mapa, não. Bom que essa cidadezinha aqui é tranquila. Vamos ver. Tentar comprar a arma aqui agora. Comprei a arma, galera. Só que tem 36 de munição. Tem bastante munição aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar tiro com esse cara da lojinha, hein. Nossa senhora, foi só um tiro só. Já vamos conseguir pegar a arma dele, que ele sempre tem arma. Mano, esse cara tava sem arma. Ah, sério isso, velho? O cara tava sem arma. Sempre esses carinha aqui da lojinha ficam com uma 12. Nossa, eu matei o cara à toa. E o pior é que ele tava sem grana ainda. Vamos sair fora. Queria ver na onde que tem outra lojinha aí pra mim fazer um assalto. Nossa, esse carro do Trevor é bom, hein. Passa por cima de tudo aqui. Sai fora. Vamos acabar com esses caipiras aqui. Arregaçar os caras. Tem um boteco aqui, mas eu acho que não vai dar pra assaltar esse boteco aqui, não. Vambora, vamos ver se vai dar certo. Nossa senhora. Eita porra. Já é carinha de gangue aqui, já? Nossa senhora. Mano, tem dois pontinhos vermelhos. Esse aqui é carinha de gangue, ó. Não, boa que eu pegue a munição deles. Nossa, o cara já tá tirando a vida minha. Vambora, já era, já era. Apaga, 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 apaga. Pegamos cara. Aí, mano. Vamos conseguir pegar a munição deles. Nossa, a polícia ali vindo. Eu queria ver se eu consigo pegar dinheiro aqui, ó. Que agora mesmo a gente vai precisar de grana. Vamos ver se tem alguém aqui dentro. Vambora. Você quer um assalto? Você quer um assalto? Sai fora, sai fora. Pode ficar aí. Fica quieto aí. Vai sair, não. Nossa, mano. Um bar tava cheio ainda. Pior que não vai dar pra pegar a grana aqui, não. Cadê o caixa? Olha o caixa aqui, ó. Não vai dar, mano. Eu achei que dava pra roubar aqui. Não vai dar certo, não. Vamos vazar, Trevo. Sai fora, sai fora. O zombie vai colar aqui, ó. Tô com duas estrelas de polícia. Sai, 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 sai. Nossa senhora. Tá porra, mano. Olha o zombie aqui. Nossa senhora. Nossa, consegui acertar ele ali. Galera, agora ferrou mesmo, mano. A polícia acertou aqui. Nossa, tem um cara de doze ali, ó. Vai, 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 vai. Pode, 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 pode. Mano, esse carro não funciona. Mano, a polícia tá na cola. Vai, 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 vai. Nossa, a vida tá horrível. Vamos fugir, mano. Fugir da polícia agora aqui. Eu queria assaltar outra lojinha. Tô pensando como que eu vou arrumar grana. Nossa, vamos subir aqui pra ele um mato aqui, ó. Bom que esses carros aqui do Trevo, off-road, mano, sobe tudo aqui. Nossa, eu não sei. Eu tenho que ver depois quanto que é pra pegar o nosso primeiro território. Eu acho que é uns 3 mil que eu vou ter que juntar. Já vamos atravessando aqui, ó. Dei uns nega na polícia, só que ela tá na cola ainda. Já tá assinando onde que eu vou esconder. Nossa, mano, agora vamos ter que ser rápido. Vem helicóptero. Que eu matei policial. Vai, 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 vai. Mano, a gente esconde aqui, ó. Nossa, a polícia tá na cola. Ah, não. Já conseguimos fugir já, galera. Conseguimos fugir da polícia aqui. Não, mano, que sufoco foi esse. Quase que os caras me matou. Bom que eu já consegui a primeira arma. O primeiro objetivo é conseguir a arma. Agora vamos passar aqui no território dos laranjas. Pra mim ver quanto que é pra mim fazer o ataque. Só que primeiro eu tenho que criar minha gangue. Ainda eu não criei. Acho que eu vou deixar pra criar minha gangue no próximo vídeo. Que vocês, nesse vídeo aí, vocês vão ter que comentar um nome pra gangue do Trevor. E uma cor pra gangue. Nossa. Preciso de 4.230. Pra mim fazer um mini ataque. E tentar pegar esse território. Vai ser difícil, né? Eu já tinha que começar a recrutar uns caras já. Quer ver, ó. Vamos esconder um carro aqui. Vamos até a motinha aqui. Beleza. Eu escondi o carro do Trevor. Mano. Nossa. Olha as marcas de tiro no Trevor aqui. Que isso. O policial quase me apagou. Vou esconder essa arma. Eu tinha que recrutar uns caras, hein. Pior que não tem ninguém aqui que mora perto da casa do Trevor, não. Pra me recrutar. Depois eu vou ter que sair um vídeo aí só recrutando os carinhas. Será que esse carinha aqui já vai dar pra recrutar ele? Vamos ver. Aqui, galera, ó. Pra recrutar o carinha, mano. E dá, hein. Esse carinha aqui vai ser da gangue do Trevor. Beleza. Aqui, ó. Já adicionei ele na minha gangue. Eu tinha que adicionar mais carinhas, hein. É, eu tinha que adicionar mais carinhas, mano. Pior que não tem ninguém aqui. Em Sandy e Soja, essa cidade aqui é um deserto. Eu vou ter que pegar essa cidade pra mim. É, ó. Não tem ninguém pra me recrutar. No próximo vídeo, mano, eu vou ver se eu tiro mesmo, galera. Um vídeo só recrutando aí. E criando nossa gangue. Vou ter que tirar um vídeo recrutando mesmo os carinhas aí pra gangue. Esse aqui já faz parte, ó. Bom que ele é o parceiro do Trevor aqui já. Fica aqui na casa. Bom que ele fica com os carinhas de guardas aí. Aí, galera. Esse vídeo, mano, vai ser meio rápido. Porque eu quero mesmo é que vocês comentem aí. Um nome pra gangue e a cor da gangue, beleza? Deixa bastante sugestões aí pra mim decidir, beleza? E, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa um like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.